Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofito no abanho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais, eu virei gay E assumi a arte da pederastia e pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor, não vai com força Ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, vaselina por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Esfrega a mala na minha ca... Isso é uma bichona! Hum, boiola! Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofito no abanho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais, eu virei gay E assumi a arte da pederastia e pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor, não vai com força Ainda sou moça e não quero sentir dor Me trate como uma menina, vaselina por favor Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás Eu preciso de um companheiro